Salve galera, aqui que fala o Nick, eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, rapaziada, seguinte, mais um episódio da nossa série de The Walking Dead, A New Frontier, e bom, tamo aqui para mais uma etapa desse capítulo, deu tudo errado no vídeo passado, o Gabe aqui se planou a gente pela morte do Conrad, e nem vou falar com esse moleque não, sai fora, é o seguinte, estamos aqui agora, a gente precisa pegar o caminhão, e seguir em frente mano, a gente tem que salvar o David também, a gente tem que meter o pé daqui, temos que confrontar a Joanne, então sei lá, o Muertos provavelmente iria derrubar esse velho truque em segundos, vamos tomar cuidado com o que a gente vai fazer aqui a partir de agora, tem uma cerca frágil aqui, tomar cuidado porque as coisas podem piorar em questão de segundos, bem, tem mais novas e o Newton, tem mais um cavador aqui, 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 Mas seria irado né, invadir a zona de batalha com uma escavadeira, escavadora, sei lá. Acho que eles vão usar isso para construção, uma vez que eles saíram essa área. Cadê a Clementine? O que está acontecendo? Obrigado. Para o que? Para ajudar com o Gabe. Ele está tendo um tempo difícil. Sim, todos estamos. Eu só faço o que posso. Vamos continuar procurando aquele truque. Você conseguiu. Ah, mas não é nem jeito que o moleque está afim dela né. É óbvio. Tá, deixa eu vir para cá agora. O caminhão está aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. O que são os chances? Eu diria mais, 50-50. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, vocês acham que eu entendo isso aqui? Tá, fui de ignição. Ah, vou até encordar tudo. Não, bateria não precisa. Tem que conectar a bateria com a ignição. Bateria com a ignição. Ligar a ignição. Liga lá. Aí, ó. Tchau. 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 Guess he's stopped playing a cool with her Uh, in case you haven't noticed Gabe's got a little crush on Clementine He light likes her You get it? I hope it works out for them I really do They're good for each other I think Think their first official date will be target practice? Then skinning and eating a wild animal Uh, young love It's so normal, you know Like as crazy as things get As terrible and tragic and just plain stupid There's nothing more wonderfully ordinary As two kids falling for each other Not that they're there yet But to feel something that intensely for another person Hey, the falling in love is the easy part It's the staying in love part that'll really mess you up It's unfair, that's all I'm saying That they're feeling what they're feeling right now And when that sun gets a little higher It's right back to the fight I just wish he could have had a childhood You know I wish I could have given him that Him and Mari, both They deserved better than this That's why we're doing this thing, right? So he can have a better life after everything's said and done? You're right I know you're right I hope you know, Javi Having you there with me Right by my side All this time That's what made the difference You're so sure of What you're doing all this for You didn't run away You could have I think that's just You know, who I am You know Who I am now, at least I get it There's no graceful way to say this So I'm just gonna say it I know we've had moments You and I And there are always A little hot And a little confusing And maybe some of them haven't meant anything at all But before whatever happens tomorrow happens I need you to know Whatever this thing is between us I want to give it a chance And I know the fact that David is back in our lives now Makes this whole thing a little more complicated But do you feel the same way? I'd really like to know I'm sorry, Kate I... Oh God I just can't see it Between us So all those times you said stuff I was just imagining it Years together On the road The looks The hints of something more I honestly never meant to lead you on If I did anything Or said anything That made you think there was something there That's on me I'm sorry I guess A part of me always knew you didn't feel the same way God knows I pushed you a couple times But You always said no I guess I have to finally listen Javi It's an execution over here She's planning to hang David in front of the whole crowd You've got to get over here now Don't bring the truck If they see it they'll kill him right away If you can just get into the square Shit We've got to get over there now Now Yeah man A mina Tomou um Fora Mas cara Eu nunca Foi como eu falei Rapaziada To keep the walkie close by We'll tell you as soon as we've got David That many driving to this square Pick us up Sei lá Eu sempre fiz o meu melhor It's Probably better that you stay here Considerando que você não vai dizer uma única palavra para mim Oh, eu vou dizer uma palavra para você, tudo bem? Mas eu tenho certeza que você não vai gostar Só... Stay out of sight We'll be in touch as soon as we can Eu sempre deu o meu melhor para ser sincero com ela Não... E isso parece que uma corada lá Isso parece que a Ava foi cortada por algo Ou alguém Eu gostaria que nós tínhamos alguma ideia sobre o que estamos indo Tipo... É o plano todo? Ou ela só tem um pequeno descanso? Eu odeio não saber Ava pode estar tendo problemas com a walkie-talkie Talvez ela está fora de range Ou ela está fora de bateria ou algo Talvez... Nós não vamos saber o que aconteceu Até que nós fazemos isso Então... Vamos fazer isso já Você está pronto? Como pronto eu vou estar Glad de ouvir isso Eu não sei sobre o resto de vocês Mas... Eu não queria ser... O povo de Richmond Desceram ser seguros David Garcia tem que ser culinado por o que ele fez F*** Nós não podemos esperar os outros, não podemos? Há anos agora Richmond tem sido governado por um simples princípio Um grande comissão Um grande comissão Um grande comissão Um grande comissão Mas... Desculpado Mas... Desculpado Um dos membros daquela comissão Nosso exigência Nosso exigência David Garcia Nos colocou Nos todos Ingaver Ela está mentindo Todos vocês Desculpado Um grande comissão Isso 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 Não se eu tenho algo Com isso Não acredito Isso realmente está acontecendo Ela vai matar ele Ela não pode fazer isso Ela não pode fazer isso Ele Ele mantém ele E tenta manter sua paz Joan é inteligente Mas nós somos inteligentes Nós só temos que ser cuidadosos Nós não podemos ver isso Javier Javier Eu disse Você está planejando A nossa pequena festa Por favor Você vem aqui Show sua face Para todos Eu tenho certeza Essas pessoas gostariam O que você tem que dizer Eu estou feliz Eu estou esperando Isso todo dia E eu vou tentar Não te assustar Você Nós sabemos que você matou Dr. Lingard Por que, Javier? Por que você faz isso Para nós? A única cirurgia Em uma distância de 100 mil Mas você não se importou Isso Eu não digo Eu estou orgulhoso Do que eu fiz Mas eu tenho minhas razões As razões As razões As razões que você não tem que compartilhar Aparentemente Lingard estava morto Ele nos perguntou Tudo bem Do que você realmente A pessoa feliz Queria sair dessa forma? Ele não Meio 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 Seu Meio 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 Você pensou que ia tirar isso, considerando que é todos nós contra os três de vocês. E isso é exatamente o que eu estou planejando fazer. Agradeço a honestidade. O que faz isso muito mais difícil. Aqui em Richmond, as pessoas que colocam-se antes da group não duram muito tempo. Traga eles fora! Vá de fora! Você está fazendo um erro. Ava! Oh, não. Eles tinham o tempo todo esse tempo. David quer fazer isso todo do lugar. Ele disse as pessoas onde encontrar a nossa armadilha, e, certamente, eles nos colocaram clean. Você realmente pensou que você poderia ir para a cidade e fazer um coo? Com nossas próprias armas? Algo assim? Eu não posso simplesmente deixar isso. Você colocou-me em uma situação no-win aqui. Então eu vou fazer o mesmo com vocês. Não. Eu vou deixar você pagar um. Um. Só um. Não! 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 depois do que eles tentaram fazer. Você pode ser culpado de trazer eles para isso, mas eles escolheram com isso. Isso é o tipo de liderança que você tem em casa para Richmond? torturando as pessoas com seus estúpidos de poderes? Justiça não é um jogo, Javi. É a hora que você aprende isso. Joana, você é certeza disso? Nós nunca acreditamos em matar todas essas pessoas. É realmente a hora do Javi, não é? Todos os olhos estão em você. Talvez isso vai te ajudar a fazer a sua mente. Menos? Vamos lá, Javi. Quem vai ser? Seu amigo? Ou seu irmão? Ou seu irmão? Oh, vamos lá! Isso é maluco estúpido! Você não pode ser sério. Deus te abençoe, Joan. Do que é a coisa certa, Javi? Como você poderia fazer isso? O que eu faço? O que é que eu faço? O que é que ele tem que viver? Ele é invaluável. Filho de maluco. Javi, o que está errado com você? Você não está fazendo o David feliz. Mas eu respeito você por esticar para o seu próprio povo. Filho de maluco. Espere! Eu disse que Tripp deveria viver! Você fez. Mas há algo mais que você precisa entender. Contração. Você não pode fazer isso! F***ing figuras. Eu posso fazer o que eu quero. Você trouxe isso para você. Faça isso. Joan... Não! 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 Eu não posso acreditar isso. Isso não é como fazemos coisas. Isso é louco. Espere, Clint. Isso é o processo que você confia? Não! Pensar nisso, Javi. Você sabe o que vai acontecer aqui. Você pronto para isso? Nós não matamos em Richmond. Nós exiles. Isso é como sempre fazemos coisas. O que é que você vai levar David e o resto da sua população? E só sai do céu. Vá longe de Richmond. E então, o que você faz é para você. Eu tenho certeza que a árvore de fora vai gostar. Ela acha que ela nos envolve para morrer. Ela está contando por isso. Todos, deixe suas armas. Nós vamos lidar com isso. Somos atos. Somos atos. Somos atos. Não, Javi. São atos. São atos. Todos. Pegue a luta! Cuidado! Ela merece. Se você não faze isso, eu vou atos. Deixa eu sair daqui. Eu vou abrir ela! Vá para o céu, Joan! Toma! Desgraçada! Ah! Esqueci disso! Desgraçada! Lá, falta! F***! F***! Você sonnou de b****! Volve aqui! Gabe, eu preciso que você me escuta! Temos que fazer tudo certo! Ok! Dad needs us! We gotta get out there! He needs you! Not me! Go on! Thanks! Tchau! 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 Eu preciso que ela! Tchau! 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 É Kate! Ela vem para nós! Essa ente... Meu Deus Mano do céu Caraca velho Mano Ok Mas tinha a sua opção de deixar a Clementine decidir o destino do Vingert Um por cento só praticamente fez essa decisão Olha só Você e 22% dos jogadores não compartilharam os sentimentos de Kate Cara a real é que o que? Eu entendo que a decisão não é só minha e tal a decisão é dela também se ela não quer ficar com o cara e quer ficar comigo é beleza a decisão é dela Porém é aquilo né mano É... Princípios né E uma situação na vida real cara eu não faria isso daí mas nem ferrando Tá ligado? Ah tem aquele negócio né que muita gente fala e dá pra concordar né Tem muita mulher no mundo por que que você vai de um tunelo em certas situações Beleza a gente tá no final dos tempos mano apocalipse zumbi não tem muita gente Mas cara Tá ligado? Nem assim cara Isso é louco Enfim Episódio 5 da Forca Javier Zoltz tem que fazer grandes sacrifícios para juntar os cacos Que Será né Nosso último episódio Nosso último capítulo né De The Walking Dead New Frontier Provavelmente a gente não vai terminar o jogo no próximo episódio Talvez no seguinte Sem ser nesse no outro Porque o jogo dos episódios são um pouquinho longos né Então a gente acaba encurtando em dois vídeos para não ficar muito grande o vídeo né Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o tempo que quando eu postar mais vídeos vocês receberem as notificações A gente continua o episódio 5 No episódio No vídeo No próximo vídeo Dei uma bugada aqui na cabeça Mas é isso ai rapaziada Até o próximo vídeo Valeu falou e Fui Fui